Bom, chegamos ao último dia da maratona, foram só cinco dias, e aí eu li todo este do Juro Vérmio, Capitão de Quinze Anos. Eu li apenas 36 páginas de Atril Luminosa, porque outros livros realmente competiram com ele, e ele tem, como eu mostrei ontem, um texto com algumas páginas às vezes mais densas, parágrafos que duram a página inteira, mas está bom e eu vou continuar. Eu cheguei até a página 214, e ele tem 456, eu disse que tinha mais de 480, mas não, 456, então eu estou quase no meio, e eu vou continuar. Eu li boa parte desse aqui, eu comecei a lê-lo na maratona, e eu parei na página 302, então eu li 302 páginas, porque eu estou lendo ele desde o princípio, e ele tem 398, então falta pouco agora, eu vou continuá-lo e terminar nos próximos dias, só não vou levar para o trabalho. E eu também comecei a releitura desse livro, nessa nova tradução, A Senhora de Wilde Fell Hall, da Anne Brontë, e hoje eu cheguei até 216, eu li 216 páginas desse aqui. E aí, no total deram 857. Eu gostaria que tivesse dado mais, mas teve dias que eu parei cedo, né, às vezes o dia estava mais nublado, às vezes a letra não era muito boa, né, e alguns livros, apesar de mais densos, eu quis continuar a leitura, mesmo que em alguns dias eu pegasse pouco, né, como foi o caso do livro da Drebber. E o livro do Eco, por causa da parte de ensaio e alguns trechos da antologia, nem sempre dá para você ler rápido, você lê com prazer, porque é muito bom, né. Hoje, por exemplo, eu li um trechinho na antologia do livro do Eco, que é uma transcrição de um trecho de um romance do Zolá, é O Erro do Padre Murê. É porque eu desmarquei, porque eu quero ler uma coisa para vocês. O Erro do Padre Murê, isso mesmo, um romance dele de 1875, e é um trecho que mostra um casal andando por um campo cheio de flores, né, e aí a descrição de todas as flores, não é simplesmente uma lista ou uma enumeração, ainda que seja, né, inclusive várias flores que eu nem conheci os nomes. Mas é assim, um trecho muito bonito, você consegue ver, né, aquela riqueza do jardim pela qual o casal de jovens está passando, né. Bastante bonito esse trecho. E vou terminar também esse, com certeza, e esse aqui, este, vai ter um vídeo-resenha para ele. Os outros, eu não estou pensando em vídeo-resenha, mas vou terminar-os. E aí foram 857 páginas no total. E para fechar, eu gostaria de ler um trechinho de... que eu deixei marcado aqui. A vertigem das listas da antologia Pudiar Kip, Carta ao Filho, E.C., de 1910. Se és capaz de manter a calma, quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpam, de crer em ti quando todos estão duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar, sem te desesperares, ou, enganado, não mentira ou mentiroso, ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretencioso. Se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores? Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas porque deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com o bem pouco que te reste? Se és capaz de arriscar numa única parada tudo o quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e, ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar, seja o que for, que neles ainda existe, e a persistir assim, quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perderes a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, e se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tua é a terra com tudo o que há no mundo, e o que é mais, és um homem, meu filho.